Olá pessoal, eu sou a Sinara Trufas e esse é mais um sorteio dessa semana maravilhosa. Então eu quero convidar você para ficar ligadinho aí no vídeo, tá? Deixe o seu like aí no vídeo, no vídeo da Sinara Trufas, assiste os nossos vídeos, tem vídeos bacanas aí para você, tá? Nós temos o canal Sinara Trufas no YouTube, nós temos o canal Silma Sinara também, que tem vídeos legais ali, então entra lá, deixa um like nos vídeos, dá uma força aí pessoal, compartilha, comente no vídeo, isso vai ajudar o canal a crescer, a desenvolver. Nós estamos aí quase chegando a mil inscritos no Sinara Trufas, tem 914, vamos lá pessoal, vamos botar força aí, vamos se inscrever, olha se você já é inscrito, se não for, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Então vamos ver, né? Primeiro quero agradecer imensamente cada cliente que comprou essa semana, foi uma semana abençoada, estamos muito felizes, né? Porque também é o mês de aniversário da Sinara Trufas, Nós trabalhamos aí, feliz aí nesses 4 anos, é muito legal, muito legal mesmo, é aquele cliente que tu conversa, que tu acaba descobrindo histórias da vida dele, né? Que tem uma abertura, uma conversa, tem aquele cliente que não gosta muito, já é mais reservado, né? E a gente acaba conhecendo muitas pessoas e muitas histórias que a gente não conhece, e são histórias da vida real, né? Muitas histórias tristes, outras felizes e assim, né? Então eu vou mostrar pra vocês, ó, vamos embora pro sorteio. Olha aí, ó, a nossa lista tá aqui, tem nome aqui e tem nome aqui, então deu uma galera essa semana, que legal, né? Quem será o sortudo, quem será a sortuda? Olha aqui o que que vai concorrer, uma barra de chocolate da Sinara Trufas, branca, mas ela tá recheada de leitininho e Nutella, gente, é uma delícia, tá? Só provando. Então a gente faz pra vender aqui na Sinara Trufas, Se você tiver interesse, entre em contato no nosso WhatsApp, aí, 4899615 1450. Trabalhamos com trufas pra revenda, trabalhamos com cones pra revenda, nós trabalhamos também com trufas de chocolate branco pra revenda, tá? Eu vou chamar o Lucas agora, o meu filho, que ele é o nosso oficial aqui, pra tirar o número, deixa eu mostrar pra vocês, os números estão aqui, ó, ó, é o seu nome, quem será, né, dessa vez? Semana passada foi a Manuela, já teve o Eduardo, já teve vários aí, ó, vamos lá, os próximos, vamos ver. Ô, Lucas! Vem tirar um papelzinho aqui pra mãe, Lucas! Ele tá lá no tablet, mas ele vai vir aqui tirar um papelzinho? Lucas? Achou! Olha aqui, ó, mostra tua janelinha, Lucas, o Lucas ficou de janelão nessa, e ele tá com a boca suja, é um picolé que, ó, pinta a língua, mas na verdade pinta a boca toda. Tá, direitinho agora, tirar um papelzinho pra mãe, ó, mostra pra câmera lá, vai mais pra trás pra tu aparecer na câmera tirando lá, ó. Ó, ele vai tirar um número só pra mãe. É, tira um númerozinho, dá aqui na mão da mãe pra mãe ver o número, que a mãe vai mostrar lá pro pessoal. Ó, pra câmera eu vou ver. Tá, então abre e mostra aqui na câmera, tá? Que número é esse aí, Lucas? Vamos ver se tu sabe ver o número, vamos ver. Deixa eu ver se tu sabes. Tá, deixa eu ver o número. Tá, tu quer mostrar? Deixa a mãe ver. Ó, ele tirou... Que número é esse, Lucas? Treze. Ó, viu? Obrigado, tá? Ó, ele tirou o número treze, ó. Ó, então agora a gente vai ver quem é o treze. Vamos ver se é um menino ou uma menina? Vamos ver. Ó, o treze. O treze é rosa... É rosa nova. Ela tá cadastrada no meu celular como rosa nova. Tá, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha ali, ó. Ó, rosa nova é o número treze. Então, rosa, você comprou essa semana. Parabéns, você foi a ganhadora, tá? É... Dessa barra deliciosa. Então, você vai poder vir buscar. É... A gente combina depois quando é que você vai vir buscar, tá? Quero dizer pra cada cliente que comprou essa semana que Deus abençoe. Que continue comprando, continue vendendo, aumentando a sua renda. E assim, um ajudando o outro e todos ganham, tá? Tá aí o nosso sorteio dessa semana. Semana que vem vai ter mais sorteio, tá? E esse mês, amanhã, amanhã é o dia oficial. Dia 14 de fevereiro de 2021. É o dia que comemoramos quatro anos de ensinar a trufas. Estamos muito, muito felizes, né? Por ter chegado até aqui. Agradecemos a Deus. É muita gratidão por tudo que nós conseguimos até aqui. E o que vai vir ainda que nós nem sabemos. Mas Deus sabe de tudo. E tudo, né? Está na mão dele. Então, tudo é para ele. Então, tudo que vir já está na mão dele. Então, a gente é muito grata aí a cada cliente. Fidelizado aí de anos. Novos que estão vindo. E depois os que já... Alguns pararam e voltam. E é assim. O nosso trabalho é feito pra você. Pra você revender e aumentar a sua renda. Você ter uma renda. Então, tá bom, pessoal. Bom final de semana pra vocês. Até o próximo sorteio.